Mas, Jean, em algum momento esses seres te disseram que você concordou com isso? Que você tem algum acordo com eles pra fazer isso que você tá fazendo agora? Sim, lá atrás... No vídeo de hoje nós vamos conversar com Jean Val Elan, que foi uma pessoa muito solicitada por vocês aqui no canal. Carol, por favor, entreviste o Jean. O pedido de vocês é uma ordem, consegui. Ele que já escreveu mais de 50 livros sobre a história proibida do planeta Terra tem um jeitinho muito particular de desmascarar toda essa sujeira que foi inventada pra nós. Toda essa mentira que existe aqui no planeta Terra, sabe? A dominação das religiões, a dominação do nosso povo pelos governos. E, sério, vocês vão ficar chocados com tudo que ele tem a dizer nessa entrevista. Só que antes de começar a entrevista, eu tenho um recadinho pra vocês. No dia 25 de novembro de 2022, vai acontecer uma super promoção de Black Friday do meu curso de inglês, carolmensina.com. Se você quer receber os cupons de desconto para essa promoção, que irão durar 4 dias, 25, 26, 27 e 28 de novembro, é super simples e super fácil. Você só precisa acessar o meu site, que é carolmensina.com, descer a barra lá embaixo, tem um lugar pra você colocar teu e-mail. Coloca teu e-mail lá, clique em Vem Fazer Parte, que nesses 4 dias eu vou enviar por e-mail, apenas para quem estiver cadastrado na newsletter, os cupons de desconto. Quando você receber o e-mail, clica e compra, porque eles acabam em menos de 15 minutos. E essa é a única oportunidade do ano de você obter 40% de desconto no curso, que é o mais vendido, o mais completo e o que mais formou pessoas na internet. Então, assim, ainda dá tempo de você assinar teu nome lá e ainda dá tempo de você aprender inglês até mais ou menos no meio do ano que vem. Além disso, no dia 25 de novembro, que é uma sexta-feira, na exata mesma sexta-feira da Black Friday, nós teremos aqui no canal uma super live. Você não pode perder essa live, porque é nessa live que serão reveladas coisas muito bizarras que irão acontecer em dezembro. Dizem que o futuro a Deus pertence, mas quem tem acesso à agenda, talvez seja a Deus aqui neste planeta. Então, fique ligado nessa super live que vai acontecer aqui no canal no dia 25 de novembro. Inclusive, anota aí o horário. Vai ser às 19 horas do horário de Brasília. Agora que eu já dei os recados com vocês, Jan Val Elan. Jan, eu queria começar te perguntando, eu assisti muitos dos seus conteúdos, eu já dei uma olhada, eu vi que você escreveu mais de 50 livros e eu fiquei, assim, realmente muito impressionada pelas coisas que você fala, até pela similaridade das coisas que tem aqui no canal e os assuntos que o pessoal gosta. Então, eu queria que a gente começasse literalmente pelo começo. Eu conheço um pouquinho da sua história, mas não sei se as pessoas que estão assistindo conhecem. E eu queria que você me explicasse como é que o Rogério se tornou o Jan e como produziu todo esse trabalho que tem hoje. Às vezes a gente consegue planejar a vida. Outras vezes não é possível. Penso que eu me enquadro nessa última, vamos assim dizer, maneira de viver. Imagine um pássaro que queria voar para um determinado sentido e vem uma ventania terrível e só quer que o pássaro voa em outro sentido e tem uma hora que o pássaro desiste, pergunta mais se fosse. Então, basicamente, essa é a minha história no sentido do que eu estou fazendo hoje. Aos meus 17 anos, nunca imaginei nada bem parecido com isso. Pretendia seguir, obviamente, os meus sonhos, mas desde cedo fui obstaculado por uma série de situações que a vida foi colocada. Algumas eu briguei com elas, outras desistiam, enfim. Foi um conjunto de mal entendidos e de desencontros que me trouxeram até esse dia de hoje em que eu tive uma oportunidade e o privilégio de falar com você, Carol. Não foi nada organizado. É uma expressão na língua brasileira, muito chula, mas chama-se esculhamação. Foi uma esculhamação. O modo que eu, se eu tivesse que descrever como até hoje eu cheguei aqui, na verdade, essa história toda começa com o fato que aconteceu na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, quando, aos 17 anos, eu fui atrás de um fornecedor de peixes ornamentais para uma loja que eu pretendia abrir, terminei abrindo, Pet Shop, Reino Animal, isso em 1977 ou 78, por exemplo, lá. E o dono dessa loja me recebeu, todo mês de janeiro eu passava as férias na praia de Caraí, em Niterói, porque eu mando meu pai morar agora em Natal. E foi assim que esse cara, o dono dessa loja, me fez um susto terrível. Quando eu cheguei lá para falar com ele, ele disse, ele me atendeu e etc e tal. Ficou usando lá o telefone preto ligando para várias pessoas e eu notando o incômodo da minha presença que estava causando nele, pelo menos essa era a minha impressão. Mas aí foi quando ele disse, não, não. Quando eu disse, eu vou embora, ele disse, não, não, não vá, não. Eu lhe toço desculpas, mas eu preciso lhe fazer umas perguntas antes de eu lhe explicar qualquer coisa. Como é seu nome? Eu disse, não, Jélio. Eu disse, de quê? Sou medo da frente. Aí ele disse, você nasceu em 1959, entre os dias 19 e 24 de abril. Aí, você é, a que horas? Eu disse, cara, não tenho a menor ideia. Aí ele pediu para ligar para os meus familiares, enfim, liguei para a minha mãe. E enquanto eu estava, ia dizer para ele que tinha sido as 18 e 15, ele escreveu lá num papel entre 18 e 11, 18 e 19, alguma coisa assim. Em resumo, ele disse, não, porque você é o, você tem uma função que você desconhece. Você é o enviado da terceira onda, o responsável pela terceira onda. Aí me empuxou lá um livro preto muito grande, livros antigos, aqueles de contabilidade, e começou a me mostrar lá tudo escrito em relação ao fato de eu ter três nomes, e em cada nome sete letras. E havia um estudo numerológico que envolvia, penso eu, valores e símbolos do alfabeto hebraico, valores e símbolos de um outro tipo de alfabeto, depois eu pensei ser árabe, isso relacionado com o alfabeto português. E no final dava lá um valor, o nome que eu possuo, que meus pais me deram, e no final era uma confusão do mundo, e segundo ele eu era o tal, responsável pela terceira onda. Esclarecimento planetário, que eu iria pôr abaixo todo o ensinamento organizado pela humanidade até então, e um novo divisor de águas iria surgir. E eu já queria ir embora naquela situação ali, que estava muito desagradável. E ele disse, olha, não, desculpa, porque há cinco anos atrás, esse grupo que eu liguei aqui para algumas pessoas para virem até aqui, por isso que você estava se sentindo incomodado, mas são pessoas muito bem inquistas aqui no Rio de Janeiro, nós formamos um grupo secreto, e há cinco anos atrás um espírito chamado Senhor Krishna incorporou-nos um médium que disse que nós iríamos encontrar assim, 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 o responsável pela terceira onda, e deu todas essas informações que você está vendo nesse livro preto aqui. Mas qual é o detalhe? Nós fazemos uma reunião por mês, e ontem à noite houve uma reunião, e nunca mais esse tal do Senhor Krishna não tinha aparecido, ele apareceu ontem à noite e disse que nós iríamos nos encontrar com o dito cujo personagem amanhã, ou seja, hoje. e aqui chega você, então eu chamei o grupo para lhe conhecer, e realmente esse grupo foi chegando lá, pessoas que foram com 63 anos, isso aconteceu, eu tinha 17, então as pessoas na época me lembro que eram conhecidas, que eram assim, mas enfim, comecei desse jeito, ou seja, um susto, porque eu conseguia compreender, a partir daí inúmeras pessoas com as quais eu jamais havia me encontrado, em vários locais, começavam a conversar comigo, e disse que eu, uma missão com os espíritos, e por aí vai. Em 1996 eu estava no hotel Vila do Mar em Natal, comando uma sauna, quando a senhora que trabalha na sauna, que corta cabelo, faz massagem, uma grande amiga, ela disse, Rogério, tem um hóspede que quer falar com você. Essa hóspede me pediu desculpas por me interromper ali na sauna, e me fez uma pergunta, o senhor acredita em espíritos? E eu pensei comigo mesmo, rapaz, até aqui na sauna. Até aqui. É, porque isso já vinha, desde os 17 anos, em 1996, eu já tinha mais de 30 anos, e essa mulher, essa senhora, coitada, ela incorporou um espírito na minha frente, esse espírito botou o dedo na minha cara, nessa época, eu já estava escrevendo mais de 100 cadernos. Estou tentando responder a sua pergunta. Tudo bem, estamos construindo um raciocínio, não tem problema. Como é que diabos eu conseguia essa proeza de escrever tanta besteira? Eu comecei a escrever em 1990, eu comprei vários cadernos, pequenos, com arame, para os meus filhos, porque eles é que precisavam. E simplesmente comecei a psicografar. No início foi assim. De 1996 a 1990, os espíritos foram me preparando. O que se chama mediunidade foi aflorando muito lentamente, e soube o controle deles. Foi uma coisa muito gentil, muito suave. Eu não gosto de mediunidade, acho um saco. Acho uma violência para um ser humano, deixando bem claro. Mas foi exatamente assim que a coisa foi acontecendo. Em 1990, eu disse, o que vocês querem que eu faça? Essa perseguição toda? Tem que escrever. Eu não escrevi porcaria nenhuma. Eu só fiz a... A única coisa que eu fiz na vida foi a redação do vestibular. Nunca mais... E lá eu me vi escrevendo vários livros. E como é que eles faziam? Cada noite eles pegavam um caderno diferente. Aí, sabe quando alguém lhe mostra um filme maravilhoso e você começa a escrever, de repente para e diz, não, vá dormir. Aí eu dormia, era duas, três de manhã. Às sete de manhã eu já estava trabalhando. Era funcionário da Caixa Econômica Federal. Então, trabalhava como todo bancário na época, feito um louco, porque não tinha computador, não tinha nada. Era tudo... Aí chegava a noite, esposa, três filhos, depois que estava todo mundo dormindo, aí lá ia eu escrever. Quando eu pensava que eu ia pegar um caderno para continuar a história de ontem, eles me mandavam pegar outro caderno novo e começava a escrever uma nova história. Quando eu vi, eu estava com mais de 100 cadernos. Foi quando, mais ou menos nessa época, anos 90 e sei lá o que, eu comprei um computador e comecei. Então, assim, começou desse jeito. Entendi. E esses espíritos, eles eram espíritos de pessoas ou eles eram espíritos de seres, vamos dizer assim, que não são humanos? Esses espíritos que, entre os anos 1996 até 1990, foram me envolvendo muito amorosamente, com muita gentileza. Sim, todos eles são espíritos de quem já foi humano. Vamos usar a linguagem espírita. Espíritos desencarnados. Mas eles sempre disseram, olha, antes do ano 2000, você também vai ter contato com seres extraterrestres, terrestres, seres que não moram na Terra e que não são espíritos como a gente. E eu não levava aquilo muito a sério. E observa. Entre os anos 90, em que eu estava escrevendo esses cadernos todos, eu escrevi de 1990 a 1996, sem ter a menor noção e nem imaginava que eu estava escrevendo livros e jamais quis que alguém soubesse disso. Ninguém sabia. Em 1996, quando eu me encontrei com essa senhora no Hotel Vilão do Mar, que eu lhe disse, quando esse médico, quando o espírito incorporou nele, botou o dedo na minha cara e disse, você está pensando o quê? Que nós estamos lhe dando informações desde os anos 90 só para o seu bel prazer. Você vai ter que organizar tudo isso sob a forma de livros. Isso é assim, 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 assim. E a mulher desmaiou. Foi um vexame. Coitada, ela era hóspede na Terra. Coisa desagradável. E eu estava lá como um passante, tomando sal, não estava hospedado. Enfim. Essa senhora, uns dois meses depois, ela tinha ficado com o meu telefone, ela me deixou dar. E eu era funcionário da Caixa Econômica Federal, eu estava em Campinas, numa reunião, e eu não sei como, acho que ela ligou para o telefone que eu tinha dado, e a minha secretária falou que eu estava em Campinas, ela foi para Campinas. Me procurou em tudo que é hotel, quando eu estava chegando no hotel perto do final da noite, e o marido dela estava lá, e ela disse, olha, eu sou desculpa, mas ou eu faço isso ou eu não durmo. Os espíritos estão me obrigando a perseguir o senhor, o senhor tem que publicar esses papiros que eu vi sobre a sua cabeça. Segundo ela, eu tinha visto papiros sobre a minha cabeça, e foi desse jeito, Carol, que em 1996, sem eu ter feito a menor movimentação ou estratégia ou vontade de publicar livro, essa senhora ligou para alguém que ela conhecia, e esse alguém ligou para o senhor que era da editora Navegar, e o cara da editora Navegar, forçado por essa senhora, me ligou, me convidando para ser editor dos livros. E eu, sabe, no início eu não queria fazer isso, faz 20 anos que esses seres me perseguem, isso deve ter algum sentido. Não queria escrever, escrevi, não queria publicar, lá vou eu publicar, mas com o meu nome eu não publico, eu sou funcionário, eu sou gerente de banco, e os assuntos eram totalmente malucos, e eu não sabia se aquilo estava correto. Eu não escrevi pensando em fazer nada. Exato, eu escrevi do jeito que escrevi, que eles me mostraram. Era uma psicografia meio de segunda mão, vamos assim dizer. Meio doida, uma psicografia doida. E irresponsável, sem aquela coisa santificada, todo o processo meio do espírito, eu respeito, mas eu sou muito indisciplinado para fazer algo, qualquer coisa nisso. Em resumo, sem nem corrigir o livro, eu peguei um caderno chamado Reintegração Cósmica, e alguém passou para o computador e foi o primeiro livro que eu nasceu. Mas com o meu nome, eu não vou lançar. Se o que eu estou escrevendo, se vir para alguém, o nome do autor terreno, pouco importa, eu nunca vou viver disso, eu não vou escrever mais, todo o trabalho. Ou seja, foi de ingenuidade total o meu plano, aí nessa hora, eu me lembro muito bem, eu senti como se alguém me mexesse assim no ombro, aí eu escutei a voz. Já que você decidiu publicar com o pseudônimo, nós podemos propor? Sim, vocês estão me impressionando, enxergando o meu saco. A copiagem está toda, né? Então, assim, quando eu pensei que vinha o pseudônimo, um nome qualquer, português, brasileiro, mas assim, aí ele disse, coloca esse nome, eu disse, mas é um nome estrangeiro, porque seu espírito nunca nasceu no Brasil, essa é a primeira vez, e esse nome, um dia você entenderá, tem uma história profunda com uma série de atuações que o Espírito queria a língua, agora já teve no passado. Aí eu pensei comigo mesmo, eu quero me livrar dessa pressão, para mim, pouco e pouco, até foi assim que começou. Entendi. E aí depois não parou mais, pelo que eu entendi. Infelizmente, não. São centenas de livros, se naquela época eram mais de 100 cadernos, hoje são centenas de livros que o computador, meu velho computador tem. E assim, de vez em quando eu finalizo um, clico. Só para você ter noção da brincadeira, eu faço em média uma ou duas palestras novas a cada fim de semana. Caramba! Então, se a gente fizer uma contazinha rápida, isso dá cinco, seis, dez palestras por mês novas. Nós vamos colocar oito ou seis, o que quiser. Cinco. Vezes doze. São sessenta novas palestras a cada ano. Eu venho fazendo isso há mais de vinte anos. São palestras em uma ou duas, vocês já viram em duas, três horas, com cada um assunto mais maluco que o outro. E etc, etc. Então, veja bem, nós estamos falando de uma produção que são centenas de palestras, que são centenas de palestras, na verdade, passa do milhar, se a gente for a fazer tudo. E o que é livro e o que é palestra? Palestra é o livro que eu ainda não escrevi, ou seja, o livro é uma palestra que eu transformei. Total. Eu não tive saco o tempo de fazer. Então, eu tenho centenas de livros escritos na metade, no início, ou perto de concluir. E, além disso, essa quantidade absurda de palestras que eu já fiz. E escondi no Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos, porque eu não queria escandalizar ninguém e os assuntos que eu escrevia não eram agradáveis. Não é tipo autoajuda que você lê e se sente bem. Pelo contrário? Ao contrário, é muro no estômago, deixa a gente sem... É um autoatrapalha, não autoajuda, ele te autoatrapalha. Exatamente. E o pior. Então, é uma obra muito grande, eu já tentei parar isso várias vezes, já ferrou com minha vida profissional, ferrou. Toda vez que você para, eles meio que te prejudicam, é isso? Não, não é nem prejudicar, eles pegam outras pessoas aqui, eu não posso dizer não. Assim, não eu digo para Deus, para Jesus, para qualquer coisa que não for humana, minha dificuldade em dizer não é zero. Mas eu tenho muita dificuldade em dizer não para alguém, algum amigo meu, ou algum ser humano que eu considere e respeito. Entendi. Eu não sou um homem de fé, não me movo por questões emocionais, não me movo por questões filosóficas. eu me sinto responsável bem ou mal por isso que eu estou fazendo. Se alguém dá um passo na minha direção, eu me abrigo a dar uns 5, 10, 500 na direção da pessoa, no sentido fraternal da palavra. Então, assim, virou uma obra gigantesca, eu levo, eu levo porrada de tudo que é lado porque eu não agrado a ninguém. E é algo totalmente livre e eles começaram a dizer, olha, entendo. Imagine alguém que cometeu um crime e é encarcerado numa penitenciária e fica lá 50 anos, durante 50 anos a pessoa está presa, mas a sociedade aqui fora evoluiu 50 anos. E um belo dia essa pessoa concluiu essa pena, aí agora ela está livre e vai ser reintegrada à convivência social. mais o mundo que ela conhecia quando ela entrou na cadeia. Não é mais o mesmo. Então, ela precisa de um reforço informativo senão ela vai enlouquecer. Esse é o problema de todos nós que vivemos na Terra. Nós fomos presos, encarcerados por um processo estúpido. O cosmos todo e outros níveis, bem ou mal, tiveram algum tipo de progresso, nem que seja só tecnológico. E nós fomos isolados e agora vamos ser reintegrados. Por isso que o nome do primeiro livro que eu não sei chama-se Reintegração Quásica. E eles diziam esses livros, essas palestras que você está escrevendo é o que explica tudo. E em explicando tudo você está atualizando assuntos que foram falados lá atrás e muito do que foi falado lá atrás que foi literalmente liquidado as chamadas queimas de arquivo. Você também vai resgatar e não é só você, são vários, vários seres humanos que estão envolvidos com esse processo de revelação cósmica. Aí eu dizia, me mostrem um, outro. Eu conheço três, só você falando assim, eu já conheço uns três. Aí eles me falaram, algumas pessoas, mas aí no final em que os anos se passavam eu não vi essas pessoas se movimentarem nesse sentido. Aí a explicação, não, as trevas espirituais terminaram impedindo, terminaram, enfim, são poucos. Então, Carol, esse é o resumo da história. Eu cheguei até aqui sem a menor pretensão de estar certo em qualquer coisa, em todos os livros que eu escrevo, em todas as palestras que eu faço, eu digo, ó, prudência, eu não sei se isso está certo. As gerações futuras é que vão ter que confirmar ou jogar isso na lata do lixo. Então, só é a forma honesta que eu encontrei, eu sou um homem cheio dos efeitos, não tenho pretensão nenhuma, nem espero retorno de nada, faço a semeadura, mas não não tem relação com a coleta, não é por aí. E assim, meu ego não está ligado ao que eu faço, no sentido, quando alguém critica, esse livro é o Policaria, ele está falando do Estêano, peço desculpas, mas eu não me sinto agredito por isso, porque eu sei que o assunto já agride naturalmente as pessoas. Esse é o resumo da ópera. Onde é que isso vai terminar, Carol? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Por quê? De fato, se pudermos complicar um pouco mais o assunto, do jeito que os espíritos disseram no início dos anos 90, antes de chegar o ano 2000, você vai ter contato com seres ex-terrenos. E eu não dava nenhuma de credibilidade aqui. Mas em 1999 eu tive. Primeiro encontro. e não é encontro mental, nem mediúnico, é muito conto. Eu não gosto muito de falar dele, porque primeiro não foi só um. Ernst e Megistro diziam que certas vivências que cada onde nós tem, tem que ser guardada para a gente, porque quando você vai contar para outra pessoa... A pessoa não vai acreditar. Aí lá vai você querer convencer outra pessoa e termina aumentando a narrativa, começa a colocar ornamentos na narrativa. E eu quero saber, não vou jamais entrar em nível de detalhes sobre isso, mas digo, porque é o mínimo de respeito que eu possa ter em relação a quem meus livros é afirmar. Não fugir de afirmar isso, já que aconteceu. Eu me encontrei cinco, seis vezes com seres de fora. E esses seres me pediram para iniciar uma nova religião na Terra. Blá, 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 blá. E tinha a ver com aquela história quando eu tinha dezessete anos que eu nasci com essa obrigação que eu teria que fazer entre aspas uma cosmovisão e diria que iniciar essa filosofia, religião na Terra. E eu simplesmente disse, vocês estão loucos qualquer espírito sem futuro ou embriagado ao observar a minha condição de Rogério e verificar que eu não tenho o menor talento para trabalhar com religião. Para pregar, né? Passei tentando convencer qualquer pessoa do que quer que seja. Ao contrário. Eu acho uma agressão quando eu vejo alguém tentar convencer outro de qualquer coisa. Sim. eu defendo entre aspas até aborto o direito de alguém falar o que quiser. Mas não respeite e não aplauda a tentativa de você querer convencer de fazer prosélitos, seguidores. As pessoas dizem, eu estou lhe seguindo, eu digo, cara, arranja alguma coisa melhor para você fazer na vida porque eu sei quando eu estou indo. Verdade, não me estiga, estou perdido também. É, é assim, então, eu tive contato com seres para complicar tudo. Eu já tinha que lidar com espíritos, o que não me era agradável. Lá estava eu lidando agora com seres que também se projetavam tipo os espíritos, ou seja, além do contato físico, eles também paravam na a vizinha dele e projetavam-se na minha frente como se parecia com os espíritos. Aí, com o tempo, eu fui distinguindo uma coisa de outra e para complicar tudo ainda mais, eu tinha que ter uma terceira componente de seres que não eram espíritos desencarnados, não eram espíritos que estavam existindo, encarnados ou imantados em corpos biológicos desse nosso universo, mas sim de espíritos que estavam imantados em corpos de um tipo daifa, essa que eles chamavam, de um universo paralelo ao nosso e que esses seres também estavam, entre aspas, invadindo o meu espaço pessoal. Multidimensional, não é? Exatamente, para que eu escrevesse. Eu disse, caramba, como é que eu vou dar conta de três concepções bem distintas de tipos de consciência que... Mas o processo de psicografia era o mesmo? Não. Não? Não, porque eu chutei o pau na barraca e eu digo, eu não psicografo mais nada. E olha, faz muito tempo que eu não psicografo, eu escrevo o que eu acho que devo escrever e agora coloco a minha opinião. Não sei, agora eu estrago, antes eu estragava só porque eu não sabia se eu estava entendendo correto. Eu comecei a brigar com o processo e deixava isso claro no livro se inscrevendo. E deixo. Então eu comecei a interferir mesmo com a minha opinião pessoal e até hoje faço isso. Porque eu acho isso, diz respeito, o modo como eles agem comigo com outros seres humanos. Então eu comecei a fazer o absurdo, uma espécie de uma trincheira que eu era obrigado a escrever, mas como se eu dissesse, ok, escrevo, mas do jeito que eu acho que humilde e dignidade que eu possa sentir fazendo isso. Então eu faço desse jeito, que é o modo como atualmente eu faço. Não é psicografia, mas desses 50 livros que eu lancei, tem uns 5 ou 6 que eu poderia ser honesto com o conceito de psicografia e dizer que teve psicografia. Mais uns 5 ou 10 que é uma miscelânea de vários comportamentos psíquicos meus, mas esses últimos 40 não, aí escrevo de mau humor. Não é de boa vontade, não é com boa vontade que eu faço isso. Mas, Jean, em algum momento esses seres te disseram que você concordou com isso? que você tenha algum acordo com eles para fazer isso que você está fazendo agora? Sim, lá atrás, lá atrás, até os meus 40 e poucos anos, o troço que eu mais escutei desses seres é que o espírito que me anima tinha assinado, assinado, papel branco, deixado, pintado. Eu estou perguntando porque geralmente é assim que acontece, né? Esse processo que você falou que chega a ser até imoral desse esquecimento que a gente tem. Eu não sei se eles usam esse esquecimento para justificar algo que eles querem que você faça ou se realmente você assinou, entendeu? Aí fica essa dúvida. É, realmente eu hoje guia, vamos dizer, eu já penso que sei que de fato os nossos espíritos assinam isso. Mas essa metáfora que a gente usa para poder criar algum nível de compreensão, um dos livros que eu produzi chama-se Favor Divino. Nesse livro, qual é o pressuposto que eu parto? É o pior possível. Mas eu não inventei isso, foi o que foi demonstrado. Demonstrado útil que os nossos espíritos são inoculados com o tipo de germe de um problema para sofrer em si mesmo os desdobramentos, as consequências da evolução desse germe, em sentindo o incômodo da evolução desse germe, o psiquismo do nosso espírito, tenta encontrar uma atitude mental, um modo de existir ao longo da eternidade, seja em corpos transitórios ou sendo só um espírito, mas sempre com esse mesmo código referente à inoculação inicial e o que a gente chama de progresso espiritual, o fato dos nossos espíritos programarem diversas vidas, que a gente chama de roda de samsara, de reclamação, essa coisa toda aí. Então, assim, o que é que eu fui descobrindo? Na medida em que eu fui criando a minha trincheira de resistência, o espírito que me anima teve que abrir o jogo comigo. Ou, vamos assim dizer, se é que ele não abriu o jogo, ele teve que se esforçar bastante para fazer algo mais além do nada que os nossos espíritos costumam se esforçar no sentido de manipular o eu humano que eles transitoriamente tentam dominar. Desde o episódio Adão e Eva descrito na Bíblia, aquela metáfora, não é tão metáfora assim, ela é muito mais real, parece do que o que a gente imagina, mas nós somos peças de um jogo, como se você tivesse um tabuleiro de xadrez, um belo dia as peças do jogo adquiriram vontade própria e você coloca a peça ali, mas a peça não vai mais, não fica mais ali. Ou seja, então os jogadores tomaram um susto e vamos dizer que esses jogadores são os nossos espíritos, ou seja, quando eles programam a vida de um Rogério, aí pai e mãe de Rogério transam, aí surge lá um embrião, um zigoto, aí nasceu uma criancinha, deram o nome de Rogério, aí Rogério, Rogério, aí esse eu de Rogério vai se achando Rogério, esse alto. Mas na verdade não é, não é? e Rogério, pela vontade dele cair para o norte, mas a agenda do espírito obriga que Rogério vai lá para o sul, porque ele, o espírito que anima Rogério, tem um compromisso, sabe, onde, com quem, com quem, e o coitado do Rogério, feito um cavalo, que tem alguém montado nele com a regra, o montador fica puxando de um lado e você cair para o outro e isso não é digno, isso não é decente para com a personalidade humana e eu comecei a encher o saco nisso. Então, o espírito que me anima, ele foi sendo obrigado a mostrar como eram as coisas e por isso eu escrevi esse livro Favor Divino mostrar que os nossos espíritos, e aí talvez a gente chegue nesse nosso par, em um dos temas mais importantes, pelo menos na minha ótica, que explica isso tudo e a humanidade parece não saber o que Deus fazer isso, que é o fato ou que seria o quê? A razão dos nossos espíritos se verem obrigados a fazer esse tal de Favor Divino, porque os nossos espíritos, que quando você pega os livros que Kardec produziu, a codificação espírita na segunda metade do século XIX na França, e depois todos os desdobramentos de outros médios formidáveis como Chico Xavier, Mauro Franco, aí médios, sim, que de fato se dedicam com toda a singeleza, com toda a modreza, o que não é o meu caso, algo externo, é de único, aí você quando olha para isso tudo a pergunta que se faz é mas qual o respeito que os espíritos têm pelas suas condições humanas? Porque essa obra de Kardec é a obra de um Chico, de um Divardo, fala em ética, indecência, em respeito o tempo inteiro, mas eu próprio estava percebendo que o espírito que me anima não tinha o menor respeito e eu via que os espíritos que animam outras pessoas também estavam cumprindo as agendas deles e não das pessoas. Aí foi quando a coisa, entre aspas, piorou de vez para o meu lado, o que é que aconteceu? Aconteceu porque fui obrigado a perceber o quê? Que nós, humanos, e eu fui aluno marista a minha vida inteira, colégio religioso, católico, com um profundo respeito e carinho pela formação que tive, mais ainda porque ela veio dos meus pais, dos meus avais que me criaram, são as figuras que eu amo loucamente no sentido humano, devo tudo a eles, e eles eram católicos, totalmente católicos, e respeito e aprendi muita coisa com aquilo, mas com um detalhe, a versão oficial do catolicismo, a visão de mundo que as pessoas que eu amava e amo têm sobre a vida, que foi a que eu errei, que foi influenciada, eu apropriei no primeiro momento com todo o caminho, até hoje eu sou obrigado a desmascarar uma série de certezas e de verdades que essas pessoas maravilhosas, a quem eu devo tudo, e que com toda boa vontade me repassaram o que julgaram ter aprendido, e eu convivendo com vários espíritos e seres que estavam me mostrando um outro caminho, aquilo não estava correto, aquilo não era desse jeito, e qual o problema? Eles não estavam fazendo aquilo porque eram boizinhos e agora queriam mostrar a verdade. Não, eles têm o propósito deles com isso, eles também estão na mesma busca. Exatamente, eles não sabiam o que é a verdade, ou pelo menos eles têm o tipo de verdade que eles acham que é, mas que é mais feia do que nós humanos produzimos. Então, lá estava eu me defrontando com o quê? A humanidade toda querendo saber se existia a vida e a gente resta, e eu já sabia porque fui obrigado a conviver, mas eu olhava para aqueles seres e o que é que deles vinha. Coisa nenhuma. Muita informação, mas nível de compreensão nenhum. Eles pareciam autistas. Figuras extremamente inteligentes, tipo o Saffaens, que a gente tem na cultura humana, no transtorno do espectro autista. Aquele filme Rain Man, Dustin Hoffman, Tom Cruise, mostra na vida real de um Saffaens, que é um tipo de transtorno, que a pessoa é genial, escuta uma ópera, uma vez já gravou, lê o livro, grava o livro inteiro, mas não consegue ir ao banheiro sozinho. Ou seja, tem uma inteligência formidável para algumas coisas, mas no campo da compreensão das coisas e de como ela se conduz, eu estava lidando com seres que eram desse jeito. De uma baixa empatia, você diria? Total. Era de uma forma humana, de longe, você, como é que eu dito? Mas de perto, é de uma frieza, não é de baixa empatia, é frieza. Não há humanidade naquilo ali, apesar de existir uma forma humana, um corpo humano. É humanoide, né? por aí. Então, eu fui me defrontando com isso, aí foi quando, entre aspas, o nível de compreensão dessa história toda foi se formando. E o que é que eu diria para você? A versão oficial que hoje, eu, você, somos de gerações bem diferentes, mas envolvendo todo mundo entre eu e você nessa história, que nós aprendemos, que a gente pensa ser o certo, está absolutamente fragilizada. Por quê? Aí eu fui, aí eu passei a dedicar a minha vida a estudar essas coisas e até hoje estudo, mas estudo por uma questão pessoal, com a proteção de ensinar nada a ninguém, nem de coisa alguma. mas qual é a questão? A questão é que o primeiro grande conjunto de compéritos no campo da produção de informação sistematizada que o ser humano produziu é a maior quantidade de escritos, de informações que a consciência humana já fez, mas as verdades que nós hoje temos, ou a versão oficial do que seria a verdade sobre a vida, não veio desse primeiro conjunto de compêndios, veio de um segundo que surgiu, e esse segundo conjunto de compêndios, quando surgiu, destruiu esse primeiro, compêndio e este é que ofertou a visão oficial ou a versão oficial de uma proto-pseudo-possível verdade, e eu estou me referindo ao quê? Esse primeiro compêndio é o que a gente chama hoje de mitologia, e o segundo é o das religiões que surgiram, tomaram das mitologias as notícias que eles queriam, cancelaram. Só o que agregava? Isso. E o que não agregava tira fora. Exatamente. Então, aí, essas religiões, notadamente a católica, impôs um obscurantismo intelectual terrível que demorou mais de mil anos, desde que o Papa Damas, no século IV, foi o primeiro a ser estabelecido como tal, e a partir daí ninguém mais podia aprender a ler durante mil anos. Ninguém na Europa podia ler, por quê? para não ter o perigo de ler a Bíblia. E refutar, né? E refutar, talvez. Pois é. Então, a igreja católica preferiu manter todo mundo na ignorância, só padre, podia ler, para exatamente não sofrer nenhuma refutação, como você disse, nenhuma oposição, nem nada. Isso só se acabou com Lutero. e com René Descartes, século XV, XVI, XVII, XVII, XVII. Com a reforma protestante, sim. Aí foi quando surgiu o terceiro, vamos assim dizer, volume de conhecimento produzido pela consciência humana organizada, que a gente pode chamar de uma mistura de filosofia e de ciência. Iluminismo. Junto com iluminismo. Então, assim, a versão de mundo que Rogério, Carol e todos que nos escutam têm hoje, ano 2022, é um subproduto do que as religiões e esses, entre aspas, núcleos, alguns filosóficos, alguns científicos, usando o método científico, é uma mistura disso aqui. Só que, qual o problema? Está tudo errado. à exceção do que o método científico em alguns assuntos consegue definitivamente colocar a verdade. O resto são certezas que Rogério, Carol e todo mundo, nós somos sendo obrigados a colecionar essas certezas, mesmo que a gente não soubesse que a certeza não é verdadeira ou não. E é por isso que o ser humano está tão perdido, né? Pois é, porque foi condicionado a colecionar um monte de certezas simplórias, indignas de um ser humano colecionadas, aceitando conceitos absurdos que apecanavam o ser humano e o levavam a uma condição de ser filho disso e daquilo. Então, assim, Immanuel Kant, um dos caras que ajudou a mudar o pensamento humano, um filósofo profissiano, ele diz o que? O intelecto humano deve, pode, e precisa ser pedido pela capacidade que ele tem de colecionar incertezas. Porque colecionar certeza qualquer babaca pode. por reagir colando a senhora certeza, pela babaquice, desculpe falar assim, tá? Não, pode ficar tranquila que nós estamos acostumados. Você não sabe os vocábulos que eu uso. Ah, é? De uma fé pouco esclarecida. Total. Uma fé simplória, uma fé manipulada. Então, assim, aí lá estava eu lidando com o quê? com o que eu havia lido num livro de Nietzsche, outro filósofo alemão, Cretusco dos Ídolos, em que Nietzsche diz aí, todos esses ídolos que a humanidade, ídolos no sentido de conceito, de verdade estabelecida, nós precisamos usar o martelinho da filosofia e quebrar todos esses ídolos que eu vou para eles ter dentro, praticando o perspectivismo para ver o que é que isso é aproveitável ou não em termos do super-ser humano. Na verdade, eu acho que Nietzsche eu ia só dizer do ser humano digno, dignificado, e não esse ser humano ultrajado pelos conceitos religiosos, sabe? Então, assim, lá fui eu fazer isso, na minha pequenez e na minha solidão. Aí fiz o quê? Eu estudei todas as mitologias que eu encontrei pela frente, foram mais de 100. Eu selecionei 75 como sendo as mais importantes. Aí o que é que eu percebi? Que em todas elas tem conceitos únicos, tipo o mito da cosmogênese universal, a questão do ovo cósmico. Segunda característica que eu percebi nessas 75 mitologias, nenhuma falava em Deus. O conceito de Deus, Carol, não existia. até porque esse nome de Deus só surgiu na Trácea, há cerca de 3.804 mil anos atrás. Antes disso, ninguém nunca usou essa palavra porque ela não existia. Esses seres criadores eram descritos nas tradições orais desde o Paléu Olímpico Superior, no tempo do xamanismo mais ancestral, 40 mil anos, 30 mil anos, 20 mil anos. Eram entre criadores, não existia esse epíteto de Deus. Não existe um só também, né? Não, nem nunca existiu esse conceito nesse compêndio mitológico. E o que é que esse compêndio dizia também em todas as versões principais das mitologias que eu estudava? Que esse universo foi criado dentro de um problema do tal ovo cósmico. Porque se você olhava uma mitologia chinesa, a mitologia chinesa dizia, ah, não tinha nada, o belo dia existia um ovo, ninguém sabe onde esse ovo veio, esse ovo quebrou, aí surgiu o yin, o yang, e pangu, o criador caído do yang. Se você ia para a mitologia ariana hindu, ah, não tinha nada, surgiu um ovo cósmico chamado ramsa, isso quebrou-se, surgiram duas locas, ou seja, dois universos e o brahma, que era o criador caído numa loca, por isso que era chamado de brahma loca, e a outra loca, o outro universo, e du loca no sentido de não ter. Então, assim, na hora que você vai estudando tudo isso, e na hora que você vê o que a ciência hoje diz, ah, não existia nada, aí surgiu uma singularidade, singularidade é o mesmo, é só um ovo diferente com o ovo cósmico, e os cientistas reconhecem isso, todos eles fazem referência. Inclusive, em geometria sagrada também tem essa referência. Exatamente. Então, assim, eu fui notando o quê? que havia inúmeros conceitos, inúmeras, entre aspas, verdades, que os nossos ancestrais, quem viveu há 40, 30, 20, 10, até cerca de 5 mil anos atrás, eles tinham uma visão do mundo em que tudo o que para nós hoje é absurdo e estranho, para eles era verdade. só que aí surgem as religiões, cancelam tudo isso, aí passa a chamar isso de lenda, de mentira, de invenção, de mito, quando usa um nome mais sofisticado. Quando Prometeu, na mitologia grega, é castigado por Zeus, não é só porque Prometeu deu o fogo ao ser humano, é porque Prometeu desmascarou e desmascarou o caos. Caos é o nome do criador da mitologia grega. Caos é Eros e Tarta, é a mesma coisa que Brahma fez no Chile, é a mesma tria de outro mundo. Todas as mitologias contam a mesma história com nomes diferentes. Exatamente. Algumas dá mais ênfase a isso, aquilo, então eu terminei me transformando em alguém que estuda, estudou isso e quando eu fui estudar as religiões aí você vê a piada que foi feita, porque é piada. A partir daqui todas as religiões impositivas foram sendo criadas de forma absolutamente maluca por esse ser chamado Javé ou o caos ou como drama como a gente queira chamar e isso não está escondido, isso está absolutamente descrito nos livros que esse ser abrigou alguns seres humanos a traduzir que hoje a gente chama de Bíblia ou Torá que são os primeiros cinco livros da Bíblia católica, o próprio dramanismo que surgiu junto aos arianos e depois os intuís absorveram e também eu vi lá o Corão que é a expressão mais recente desse processo mas é uma coisa só e cheia de absurdos do tipo ah, hoje Javé escolheu os descendentes de Éber nos empregos como sendo o vié genético meio de Adão e Éber ah, mas Falec filho de Éber disse que não vai mais adorar esse ser aí o que é que esse ser faz? Manda Éber e Falec para aquele canto aí vai atrás de um outro descendente de Noé nós tivemos eu perdi Carol de vista não sei se Oi, eu estou aqui ainda você está estou, estou aqui aqui no computador então eu vou continuar pode continuar ok então esse ser quando Falec filho de Éber se recusou a continuar com aquela questão de patriarcado o patriarcado que deu origem ao povo hebreu e depois judeu o que é que ele faz? ele larga Falec e vai atrás de Gomer Éber é descendente de Shem um dos três filhos de Noé mas o outro filho chamado Jafé Gomer descendente de Jafé Gomer é o pai dos arianos aí esse mesmo ser chamado Javé se mostra a Gomer e aos descendentes de Gomer aí aqui surge o nome de Brahma aí essas tribos arianas que viviam próximo à Turquia começam agora a ser o povo escolhido por Brahma ou seja esse mesmo ser já havia escolhido um outro povo lá mas largou agora eram os arianos só que com o passar do tempo os arianos também começam a descumprir os pactos com Brahma aí o que é que Brahma faz? larga os arianos na época que eles já fazem a migração indoeuropeia e vão para a Índia onde se encontram com os dravidianos aí surge o hinduísmo dos termos que a gente hoje conhece e o que é que esse ser vai e faz escolhe de novo o descendente da linhagem de Eva chamado Abraão aí faz um novo pacto com Abraão aí de Abraão surge Isaac Jacó aí povos árabes povos judeus ou seja esse ser ele escolheu vários povos ele nunca está satisfeito aparentemente e coloca um contra o outro no final então de quem é a responsabilidade pela maioria é desse ser e o pior o pior esse ser entre aspas quando eu desisti de escrever quando eu estava desistindo quando disseram que eu tinha que criar religião tinha que fazer isso fazer aquilo e eu mandei chutei o pau da barraca e disse estou fora aí esse ser se aproveita como sendo Javé como sendo um criador de tudo e ou eu fazia ou me ferrava porque todo ser humano obedecia a ele aos anjos e aos seres extraterrenos que eu encontrei são esses tais anjos de Javé existem outros mas esses aqui foram os que me intimaram a produzir uma religião uma nova religião para a metade porque eles iriam aparecer junto comigo etc e tal e eu digo olha realmente vocês não entendem munhufas de ser humano porque qualquer babaca sabe que meu talento para isso é zero estou só me repetindo mas a partir daí a minha vida que já não era grandes coisas se ferrando de vez porque esse ser resolveu me pôr de joelhos do jeito que ele fez com o ó do jeito que ele faz com todo mundo com todo mundo e eu dizia você vai me matar mas de joelhos eu não fiz e também não faço o que você faz não vamos fazer um parto se há algo que eu possa fazer se alguém do meu tamanho tiver alguma importância para você me diga o que você quer que se eu achar que dê eu não faço é fundar a religião não isso aí eu não faço então eu vou lhe punir faça o que você quiser mas isso aí eu não faço não mas não sei o que coisa e tal e essa coisa nunca me largou é tal assim o corpo que eu utilizo aprendeu a colecionar infartos aprendeu a colecionar uma série de efeitos colaterais porque cada vez que esse rapaz explodia uma energia estranha batia de alguma forma no meu corpo então a trita era terrível por isso que entre aspas esse corpo já deveria ter morrido lá atrás e de certa forma morreu mas apenas esqueceram de enterrar então sou um pouco zumbi um zumbi na terra que vai produzindo livros falando dessas roubagens para evitar os infartos é exatamente talvez esse infarto fosse uma tentativa de fazer com que você trocasse de invólucro e que esse novo invólucro talvez aceitasse esse tipo de imposição entendeu porque olha o novo invólucro não teria esse conhecimento que você teria tecnicamente por causa do esquecimento não sei estou pensando em alguma opção aqui a coisa é muito mais ridícula quando no primeiro infarto em 2011 ocorreram duas mortes literalmente encheram o corpo de choques e alguns dias depois daí não estavam mais na UTI já estavam no apartamento dois seres de Javé se aproximaram e disseram o capítulo 11 do apocalipse tinha que se cumprir a testemunha tinha que morrer e ressuscitar e como você é uma das duas testemunhas então é assim outra era João Paulo e o Papa que morreu e morreu mesmo inclusive hoje aqui na Polônia é o dia de todos os santos que é no Brasil é dia 2 hoje é aqui e o túmulo do João Paulo aqui eu vi nos stories eu não vi pessoalmente estava abarrotado de flores e velas ele é o herói nacional da Polônia seja pela questão geopolítica que na época ele e Ronald e Gorbachev conseguiram resolver realmente ele atuou de forma magnífica no sentido político só no político e no sentido teológico que eu não concordo com dufas nenhuma do que os papas fazem ainda que eu admire a postura de um ou de outro que sei que não é fácil ser papa e João Paulo II foi o único papa que se referiu várias vezes ao retorno de Jesus a vinda de Jesus então assim voltando a piada eu lá deitado no hospital e escutando isso ressuscitando porque tinha que ressuscitar e assim mesmo então assim eu nem sei se essa sua opção de dizer ah não eles estavam ressuscitando o corpo pra aproveitar melhor nem isso eu acho é piada mesmo infelizmente nós humanos não temos pra esses seres o menor significado a não ser se entre aspas nós seguimos os seus designos estão sofrindo né porém isso está se modificando ok Carol não vai ser comigo nem com você nem com ninguém nos tempos atuais mas esses seres finalmente chegaram a conclusão uma conclusão meio débil meio demente mas é um tipo de conclusão que os seres humanos o DNA dos seres humanos contém os elementos que precisam ser manipulados pela consciência humana pra um dia o DNA humano fornecer as proteínas que eles precisam porque cada gene que a gente tem nós temos 28.869 genes dos nossos genólogos cada gene é uma receita de produzir o que? proteína os seres humanos até hoje se a gente fosse contabilizar todos os tipos de proteínas que tem no meu corpo no seu corpo o que quer que seja não dá mais do que 20 mil tipos de proteínas diferentes mas por que 20 mil? por que não 80 mil ou 2 milhões de proteínas porque nós estamos condicionados a essas proteínas a gente vive na mesmice então nossos 28.869 genes só produzem esse tipo de proteínas porque não precisa também seria um desperdício de energia do próprio corpo e você gastaria às vezes energia que não está precisando pra continuar fazendo as mesmas coisas só que eles agora perceberam que realmente o que eu tenho chamado e outras pessoas também da emergência do quarto cérebro humano já que falando fisicamente dentro da cabeça da gente tem o cérebro reptiliano o cérebro reptiliano o límbico depois o primata o neocórtex que é a última expressão dessa história mas está vindo agora um novo cérebro que vai surgir mais nenhum tipo de cartilagem ou algum pedaço o chamado quarto cérebro é o modo como isso funciona aí é os deslacres os destravos que a gente precisa fazer no nosso genoma que terá repercussão no jogo sinático dos nossos cérebros e aí a produção de proteínas vai pra um campo em que a ciência a ciência entende muito pouco de proteína a ciência conseguiu maravilhosamente fazer a leitura dos genomas de várias espécies inclusive o nosso mas porque é que dentro de cada uma das células do meu corpo do seu corpo só tem duas mil proteínas porque é que em somando essas duas mil proteínas de cada uma das cem trilhões de células que o nosso corpo tem no final só tem vinte mil tipos de proteínas então assim eles chegaram eles finalmente perceberam que o ser humano encabrestado encabrestado por eles como até hoje foi antes geneticamente mas né pra destravou isso aí então eles criaram um novo encabrestamento desculpa a expressão mas pelo medo pelo terror obrigando o ser humano a colecionar um monte de certezas ridículas infantis que nos trouxeram até aqui e nos ferraram e vamos ferrar ainda mais é o preço que a gente está pagando pela nossa própria estupidez e pelo mau uso que a gente faz da gente mesmo enquanto seres agentes da vida então nesse sentido eles já perceberam que eles não têm como serem ajudados pela humanidade se o ser humano não se sentir digno qual o problema o ser humano que tem fé termina se sentindo digno porque acha que é a fé que tem que está dando essa dignidade mas não funciona no sentido genético porque como Kardec bem disse na qualificação espírita antes de crer vírgula é necessário compreender para tornar a fé minimamente racionada racionalizada e decente porque eu posso ter fé em que? ah se eu matar em nome de Deus eu vou ser recebido por 70 virgens no paraíso isso é uma fé maravilhosa mas não tem nada de decente e nem de racional e nem de racional mas em termos de fé tem erro faz sentido para alguém centenas de milhões de pessoas acreditam nisso total como também ah se eu não vacinar meu filho o demônio é que vai tomar conta do meu filho porque Eva não deveria ter transado com Adão fora do projeto do Ato de Janeiro como transou coisas ridículas mas assim a igreja surgiu para fazer o que? se nasce uma criança essa criança é filha do demônio porque o demônio foi quem fez a estratégia para enganar o rei adão então como é que essa criança vai deixar de pertencer ao demônio se a santa igreja chegar para essa criança e dizer você renuncia ao demônio como a criança não pode responder o pai e a mãe dessa criança que são os dois por medo né nem eles podem também porque eles aqui erraram já que a criança nasceu então aparece a figura do padrinho ou de madrinha que é quem responde no batizado você renuncia ao pecado ao demônio aí o padrinho é madrinha que diz sim renuncia olha como a teologia católica é bem pensada tá bem pensada mesmo é ridícula mas há milênios que nós incluímos isso e temos certeza de que isso vai libertar os nossos filhos das garras de demônio e enquanto isso a gente paga por cada batizado cinquentinha quinhentos depois tem a festinha também né que serve ao capitalismo e vai então assim as nossas certezas são de fato rédeas que nos foram impostas né nós somos tipo aquele cachorrinho de cáfrica cáfrica diz ah o cachorro tá com a coleira o dono segura ele mas ele arrebata a coleira das mãos do dono e ele mesmo se leva se leva e vai mas tem que estar obedecendo tem que ter a sensação de que está obedecendo a alguém infelizmente é isso que as religiões marcaram no genoma da gente e na hora em que uma obra como essa da revelação cósmica na hora em que muitas pessoas tipo eu você e outros tantos começam a trazer assuntos que não são agradáveis no sentido de se vir de viés de confirmação para as pessoas que só querem pensar assim claro que a gente termina sendo agredido mas essa agressão também faz parte né Jean agora uma coisa que eu queria falar com você até é uma curiosidade até minha porque eu tenho essa informação um pouco que limitada tá na minha concepção eu vi que você tem um livro falando sobre Sofia e os arcontes e esse é um assunto que me interessa muito porque eu sei de caso sabido o papel da Sofia e o que ela faz contra né como que se dá essa batalha mas como que você obteve essa informação foi através desses contatos também você pode explicar para a gente tipo o que são os arcontes quem é Sofia e porque ela está aqui para de uma certa forma eliminar esses seres posso vou tentar tá bom eu sei aquele primeiro compêndio que eu falei de informações que ao longo do paleolítico superior o ser humano os ancestrais foram relacionando sistematizando as informações pelo menos até 14 mil anos atrás que houve uma grande conflagração geológica estou me referindo a um grande inúvio ainda foi 5 mil anos mais tarde pelo que se fala mas nesse tempo que tem antes de 14 mil anos atrás os portais que existiam entre os dois universos estavam abertos e sabia-se de algo que era vamos assim dizer a grande manchete desses milênios o que? que como no início da criação o criador tinha caído nesse universo antimaterial vizinho e hoje a ciência já começa a perceber que de fato tem o nosso é formado em matéria e esse matéria escura e os dois surgiram lá no momento do Big Bang que a gente chama como sendo o marco zero dessa história qual o detalhe? a vida surgiu primeiro nesse universo vizinho e só depois o código do criador doente quando a vida que faliu quando todo tipo de vida que no universo vizinho surgiu faliu eles mandaram o código migrou migrou para o universo em que nós hoje existimos e esse código foi sendo jogado nos mundos por isso que no caso aqui da terra a terra tem 4.8 bilhões de anos e nos primeiros 800 4.6 bilhões de anos desculpa nos primeiros 800 bilhões de anos a terra era uma bola de magma que foi esfriando esfriando e quando esfriou a cerca de 4 bilhões a cerca de 3 bilhões 800 milhões de anos a água surgiu e quando a água surgiu uma gota de ácido com um código de vida panspermia exatamente é uma panspermia balista panspermia dirigida e a geração espontânea que são as três explicações científicas para mim de onde e como surgiu isso aqui então assim isso aqui esse código esse ácido é um tal código que veio do universo vizinho e foi jogado em diversos mundos do universo biológico para gerar vida biológica para eles de lá ver o que é que ia dar com a vida biológica é tudo jogo de dados então o que é que a turma sabia há cerca de 20 mil anos atrás que a trimurte e toda a aristocracia trimurteana existia com corpos tipo daiva que é uma expressão sânscrita são corpos em que você vê aquele fenômeno da metamorfose e que esses seres depois que conseguiram passar o código para cá eles criaram um ser um ser como avatar da trimurte que passou a viver como um ser biológico no universo de cá então essa aristocracia toda da trimurte formada pelos três seres que sempre disputaram quem dos três criou esse universo antes lá da criação do tal ovo cósmico e agora que os três estavam mergulhados quem dos três mandavam comandavam a criação e toda a descendência desses três seres toda essa aristocracia existe no universo no nosso universo foi criado um ser para ser o representante deles nesse universo esse ser há 20 mil anos atrás todo mundo conhecia esse ser na expressão hebraica o nome dele sempre foi chamado de Rockman e ele tem ele epítetos em outras culturas mas qual é o problema o problema é que os portais começaram a fechar foram vedados pela entropia cósmica no ano 2012 mas há mais de três mil anos que os seres que passavam de um lado para outro e só vinha gente de lá para cá nunca acontecia de daqui para lá a antimatéria conseguia se adaptar à matéria mas o inverso não funcionava muito bem segundo o que eles falam então os portais começaram a fechar todos eles retornaram às suas Timé o que é Timé? Timé é uma expressão da mitologia grega que se refere ao tamanho da majestade de um Deus aí nesse tempo já existia o tal nome de Deus muito mal empregado por sinal então qualquer ser extraterrestre ou extrafísico era chamado de Deus pelo ingênuo ser humano que olhava de baixo para si a pessoa racionada não sei exatamente nesse período então os portais foram se fechando todo mundo retirou a sua Timé ou seja seus exércitos do lado de cá ficou todo mundo preso no universo vizinho e nesse universo biológico ficou existindo só o Rockman aí qual o problema? esse Rockman ele recebeu ordens sempre recebeu ordens dessa turma de lá mas desde o episódio Jesus que esse Rockman meio que ficou livre das ordens vindas de lá problema número um Jesus estragou o projeto da aristocracia trimurtiana mas quem diabos é Jesus Jesus é um ser humano produzido por esse ser biológico que retirou seu próprio DNA inseminou numa criança de 15 anos chamada Maria e Maria pariu o homem Jesus que era de fato alguém que tinha parte humana e parte dessa genética extraterrina desse ser chamado Rockman só que Jesus o ser humano Jesus do jeito que o espírito de Carol o espírito de Rogério criaram Rogério e Carol esse ser e o espírito por trás desse ser chamado Rockman usando de Maria criou Jesus humano mas o eu humano de Jesus começou entre aspas ao saber que tudo estava ali nas sagradas escrituras dizendo que o Messias teria todos os desígnios que Javé havia exigido e comunicado pelos profetas e que Moisés que vários falharam atrás é é é é é é é que eu estava falando aqui Adão Sete Enos Cainã Maralaré Ojaré Denote Matusalém Lameque Noé é até Abraão todo mundo todo mundo agora Jesus é que era o Messias que ia fazer o que ninguém tinha feito ao que é que o ser humano Jesus sente dificuldade em cumprir aquilo que estava descrito e qual é o problema nada nas sagradas escrituras entre aspas assim consideradas pode ser modificado então Jesus tinha que ser o super messias o messias violento que iria na base da porrada e dos superpoderes livrar os judeus que eram escravos do império romano escravizar o império romano criar um império terrestre para levar o ser humano de volta ao controle de Javé que ele havia perdido desde a época de Adão Por mais ridículo que isso possa parecer para a gente o ser humano Jesus disse eu sou o messias mas eu não vou fazer isso e começou a usar os superpoderes dele para nos ajudar quem? aos mais vulneráveis aos mais fracos Javé ficou pé da vida com ele por isso que na quinta-feira à noite antes da crucificação na sexta o homem Jesus Javé Pai ou Abba como ele usava essa expressão não para com isso vou levar olha você propôs a nova a velha aliança eu estou aqui propondo a nova a nova é assim eu vou levar todos os nomes para você mas por amor me poupe desse caso seja velho não Jesus suou sangue na quinta-feira à noite porque ele tinha o poder de não se submeter àquele tipo de estupidez que aconteceria no dia seguinte mas ele se submeteu por amor a Javé para ver se sensibilizava a Javé de que os seres humanos para produzir as tais proteínas que eles não era na base da porrada como até o que foi feito então entendo Jesus descumpriu isso mas quem era Jesus Jesus era um resultado de um código genético que foi inseminado em Maria mas preste atenção esse código genético veio desse ser biológico chamado Rock que é quem representava toda a aristocracia trimordiana do universo divino quando Jesus se recusou a ser o tal Messias violento o que é que acontece um episódio que eu escrevo tentei descrever no livro chamado Jesus e o enigma da transfiguração em que os anjos de Javé que são os mesmos anjos de Rock que também é chamado de Sofia depois viria essa chamada de Sofia explica isso já já então os anjos chegaram para Jesus e disseram ei a gente quer um papo aí com você mas Jesus num certo fim de tarde chamou João Tiago e Pedro subiu ao monte tá bom e ali esses anjos e outros seres se encontraram com Jesus por quê? porque eles achavam que o humano Jesus não estava entendendo direito o que ele tinha que fazer e disseram ei você tem que ser o Messias e você não está sendo Jesus dizia eu sei não estou certo e não você eu meu eu humano não consegue cumprir a agenda do meu Espírito ou do ser cósmico que me criou esse tal de rótulo eu não vou conseguir fazer isso me recuso não é digno não mas você tem que fazer vai não vai vai não vai aí esses seres disseram será que o fato de o seu eu humano o fato de você estar na condição humana não está lhe prejudicando da percepção foi nessa hora que Jesus transfigurou os outros o seu poder pensuado e transfigurou o seu corpo humano e se fez igual a eles e falou com eles na antiga linguagem de capela para esses anjos entenderem que Jesus mesmo sendo humano tinha perfeita ciência do que ele estava falando do que ele estava fazendo mas qual o detalhe como ele estava desafiando Javé como ele estava descumprindo os desejos de Javé Javé ia ferrá-lo e o pessoal os anjos morriam de medo de Jesus na hora do sofrimento desfigurar o DNA que ele havia recebido de quem? de Róquima só que Róquima quando cedeu o DNA para ser inseminado de Maria Róquima retirou da área que seria numa analogia possível os nossos 28.869 genes tem uma área chamada HR1 em que ali estão os 800 e poucos genes que nos fazem os humanos que somos nós vamos dizer que Róquima retirou do seu genoma uma área que ele não emprestou holograficamente ele cedeu a sensibilidade de Maria e ele ficou meio que paralisado vamos assim dizer ele ficou diminuído por isso que Jesus quando morreu ressuscitou imediatamente o seu corpo para devolver os elétrons daquele corpo humano reorganizados para Sofia para ele poder voltar a ser o Sofia que sempre foi ou o Róquima que sempre foi mas então assim os anjos estavam com medo de Jesus na hora da crucificação digamos ter ódio ter raiva e com isso desconfigurar ou desfazer as sequências genéticas que era uma característica do ser cósmico ou seja da face cósmica de Jesus chamada Róquima aí eles disseram nós vamos interferir e retiraram da terra e ele disse não interfiram eu não saio então Jesus foi para a crucificação e na hora da crucificação até o último instante esperou que Javé fosse alguém decente se dignificasse sensibilizasse não aconteceu Sofia ou melhor dizendo Róquima conheceu quem era Javé através do avatar humano dele Jesus e meio que a partir de então também ficou vamos assim dizer triste com o Javé ou seja ele era o representante de Javé nesse universo havia produzido um ser humano esse ser humano disse eu voltarei lá na frente mas não de novo assumindo um corpo humano mas da minha condição celeste para o que assumir a condição de suzerano celestial para presidir pessoalmente a separação do joio do trigo etc isso aconteceu há dois mil anos 90 anos depois desses dias Sofia através de João escreveu o apocalipse só para confirmar que ele como Róquima que aí já era chamado Sofia porque o Jesus ressuscitado começou a aparecer para os discípulos de Jesus que falavam grego então a história de Róquima toda foi transformada em Sofia porque Sofia não é um nome é de sabedoria de Deus essa unificação da sabedoria que é o mesmo significado de Róquima em hebraico então aqui surgiu a confirmação de Sofia dizendo que sim ele cumpriria as promessas que o eu humano dele havia feito aí o que é que começa a acontecer os seres dessa aristocracia do universo vizinho que dominam todas as esferas ou os céus ou moradas desse universo vizinho que envolve a terra que em na linguagem grega também começaram a ser chamados de arcontes aí chega na sua pergunta esses arcontes começaram a dizer para Sofia nananina não você não vai mais assumir a função de suzerão celeste porque o seu eu humano nos traiu traiu a trimurte então essa história o Jesus ressuscitado começa a explicar não mais aos apóstolos gnosticismo já é só que conseguiu ver o Jesus o Nazareno que eles conheciam não o Paulo que criou a figura de Jesus ou Cristo mas sim a Maria de Madalena Jesus ressuscitado começou a transmitir o verdadeiro conhecimento verdadeiro entre aspas que é o chamado gnose e Maria de Madalena e vários discípulos que falavam grego eram judeus mas que eram helenizados começaram a produzir livros dizendo o que? que Jesus o ressuscitado estava dizendo que nos níveis que cercavam a terra existiam diversos armazões que não queriam dar vestimenta para ele de ser o suzerano celeste ou seja o representante de todo mundo que agora estava preso lá no universo vizinho e só ele nesse nosso universo então todos os livros e foram centenas de manuscritos que foram produzidos com esse conceito chamado gnose falam disso disso de problemas que o Jesus humano não falou que a criação era problemática que há uma aristocracia nesse universo que quer ser dona que disputa a suzerania universal ele Sofia havia sido criado para ser o herdeiro de toda essa situação no nosso universo mas devido a situação de Jesus que ninguém nunca entendeu a igreja desfigurou o papamento do fato do humano Jesus ter se negado a cumprir a agenda do seu espírito do seu eu cosmo provocou toda essa situação aí qual o detalhe o detalhe é que quando eu fui me encontrar com esses seres quando me encontrei com eles que eles disseram você tem que criar uma nova religião tem que explicar isso aqui papapá porque precisa ser ajustado isso aqui porque Javé junto com Sofia etc e tal e ele vocês estão loucos esse ser não vai sair desse universo vizinho porque a condição daiva antimaterial não consegue por isso que em Chile criavam avatares para atuar no universo biológico e o drama nunca conseguiu criar nenhum por isso que ele escolhia humanos para representá-lo aí qual o último detalhe dessa história para concluir a resposta da sua pergunta eu fui levado por eles para esse universo vizinho e quando eu cheguei lá eu vi que aquilo estava desabando eu descrevi isso num livro chamado Inquisição Tributiana eu digo é vocês não estão notando que isso aqui está se acabando e a demência deles o tipo de parvice que marca esses seres eles não tinham atado então qual é o drama acrescentou-se mais um detalhe a essa história que história todos os seres que estão nesse universo vizinho não podem vir mais para o nosso universo porque nunca puderam uma parte deles poderia ter vindo e veio enquanto os portais estavam abertos mas com os portais fechados eles não vieram o universo deles vai se acabar e só tem Sofia no lado de cá como sendo representante de toda essa história e uma turma não quer que Sofia receba a vestimenta de suzerano celeste e por isso estão ameaçando e chantageando a vinda de Sofia à terra cumprindo a promessa do seu eu humano Jesus mas aí tem um detalhe no ano 2007 as abelhas as colmeias começaram a colapsar aqui na terra simplesmente várias colmeias começaram a colapsar e a polinização que vem do processo o trabalho das abelhas envolve bilhões e bilhões de dólares e o agronegócio mundial começou a ter problemas os caras gastaram bilhões de dólares para descobrir o que estava havendo com as abelhas e nem conseguimos cinco anos depois 2012 os cientistas chegaram à seguinte conclusão que não era uma causa só que estava provocando o colapso das colmeias mas sim uma somatória de causas que essa somatória causou um estresse extremo e esse estresse extremo fez colapsar sem maiores avisos das colmeias quais as diversas causas aqui a abertura criou várias novas novos pesticidas a poluição no ar que impedia as abelhas de trabalhar devastamento ambiental que as abelhas ficaram com menos áreas para produzir colmeias uma série de fatores mas o colapso foi assim qual foi a minha surpresa nos anos 2018 19 20 a trimurte desse universo vizinho colapsou feito uma colmeia e eu vim só para você ter ideia estamos da loucura que é a minha vida se um pinguinho do que eu estiver dizendo aqui for verdade se isso não foi a invenção de um velho maluco se for um pinguinho de verdade imagine o tamanho da confusão da minha vida a trimurte simplesmente colapsou vizinho e javé ou vizinho e brana não mais existem nos termos em que sempre existiram Shiva ainda assim o eu de javé o eu de brana está desativado esperando um novo hospedeiro já que ele é um parasita para ele poder continuar perpetuando a doideira porque ele precisa fazer isso e qual o drama os primeiros segundos e terceiros níveis de descendência da aristocracia tridurgiana os tais arcontes até hoje ou pelo menos até o mês passado criaram mil e uma situações para impedir Sofia de cumprir com a agenda de reintegração cósmica do planeta Terra agenda extra que oficialmente só se tornará realidade com o primeiro contato oficial de seres de fora com os prisioneiros terráqueos que estão isolados dessa convivência devido aos decretos estúpidos do senhor Javé que por puro capricho e desígnio trata a humanidade como trata todos os demais seres que surgiram nessa criação como cobares e escravos você entendeu quem é Sofia? entendi perfeitamente seria então o ser mais conhecido há cerca de 20 mil anos atrás mas quando esse ser começou a produzir livros e esses livros no primeiro século pós cristianismo foram removidos famosos que a versão de Paulo e que a versão dos apóstolos século 2 século 3 durante os 3 primeiros séculos após a purificação de Jesus existiam mais de 20 movimentos no cristianismo o gnosticismo setiano era só um deles mas era o mais do mundo só que no século 4 quando o cristianismo deixou de ser percebido se tornou a religião oficial do império romano o império romano fez o concílio de Misséia e a turma resolveu adotar a face de Jesus não a do Nazareno ou a do ressuscitado que dizia coisas que em vida não disse eles pegaram a face que Paulo criou inventou de Jesus ou Cristo e é essa face oficial que a igreja católica do Jesus europeu exatamente europeu e os restos os demais livros eram mais de 4 mil manuscritos que existiam foram considerados apócrifos ou seja sem autenticidade comprovados simplesmente queimados nessa época no ano 376 monges do monastério de São Pacome no Egito estavam traduzindo os livros de Marcos e quando a igreja católica mandou destruir tudo esses caras esconderam numa caverna em Nag Hammadi no Egito que é exatamente o que foi encontrado em 1945 verdade por isso que Sofia ficou entre aspas embaixo do tapete oculta ele ficou oculto aí pra pior Jean só uma pergunta por que que Sofia se apresenta como uma mulher? não nunca se apresentou como uma mulher é porque de longe o ser chamado Sofia ele é alto ele é muito parecido com Jesus aqui implica um detalhe das doze tribos de Jacó Jacó teve doze filhos no décimo segundo filho chamado Benjam filho de Raquel Maria mãe de Jesus é descendente dessa décima segunda tribo e essa tribo de Benjam foi uma tribo que se miscigenou com os habitantes da Gália ou seja da França é um tipo de judeu europeizado então Maria de fato era uma mulher pelo que espiritualmente se sabe diferente da média das judias de sua época era uma mulher europeizada e Jesus era a cara de Maria e Sofia era um ser extraterrestre alto cabelos longos tem cabelo alguns não tem mas ele tem Sofia não é sexuado ele é um ser bioleno nem é macho nem é fêmea eu explico isso numa trilogia chamada Terra Atlantis então assim Sofia não era macho no inferno o DNA dele foi inseminado em Maria surgiu o ano Jesus que era muito parecido fisicamente falando com a mãe e também com Sofia quando Jesus morreu e o Jesus ressuscitado começou a aparecer durante os primeiros anos era chamado de Javi mas com o tempo ele começou a dizer olha eu sou a minha forma própria eu sou a forma cósica do meu eu quando era Jesus e é muito belo mas é uma coisa meio andrógina então assim o lado de ver Sofia como mulher e confundir o epíteto de personificação da sabedoria em um homem feminino como foi feito com Sofia isso é um pouco dos desdobramentos inevitáveis e uma história mal compreendida que começa a ser contada de diversas maneiras claro entendi Jean queria agradecer demais teu tempo eu tenho certeza que nossa abriu assim a mente das pessoas para tentar pelo menos enxergar a história do nosso planeta de uma outra forma eu não sei se você conhece meu canal não sei se você já viu algum vídeo eu faço isso eu venho trazendo para as pessoas novas histórias de pirâmides de civilizações de passado histórias não contadas então eu tenho certeza que as tuas falas e a tua produção de conteúdo seja voluntária ou involuntária tem muito a contribuir para as pessoas aqui e eu queria que você falasse para as pessoas que estão assistindo como que elas podem encontrar os seus livros onde que elas podem encontrar mais do seu conteúdo caso elas tenham interesse muito obrigado pela gentileza pela minha diferença eu conheci teu trabalho agora eu sou um pouco recluso mas diante do teu contato eu fui ver o teu trabalho realmente magnífico e assim como eu disse no início eu não sabia o que eu estava fazendo e até hoje eu não sei direito então no início eu criei um instituto então hoje no site janvalelan.org lá tem esses institutos tem o IEA Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos são centenas de palestras extremamente profundas sobre esses temas todos nesse mesmo site janvalelan.org tem também os livros todos publicados nesse mesmo site tem também a relação de palestras a agenda de palestras que eu faço fim de semana ou às vezes de forma presencial às vezes então nesse site janvalelan.org tem tudo o material mais profundo no Youtube tem lá inúmeras palestras mais curtas é uma coisa mais introdutória mais superficial mas está lá também são centenas de informações produzidas em tempo menor tem a revista Plus Ultra que tem um site também a parte que são amigos e amigas que escrevem eu não sou escritor então eu sei que eu extrago essas notícias quando eu vou pôr no papel então na revista Plus Ultra Plus Ultra amigos fazem resumo desses assuntos então é uma revista atemporal que vem tratando desses assuntos então também ela tem revista eletrônica e tem revista ao vivo então tem resumo e o canal no Youtube o site janvalelan.org e a revista Plus Ultra tem também a Rádio Atlas são vários amigos que foram tentando ajudar para que essa mensagem não morresse mas esse é o objetivo a gente faz isso tudo sem ter a menor pretensão de estar pontificando sobre verdades nem tentando convencer quem quer que seja sobre coisa alguma é só uma semeadura de reflexões para aqueles que buscam como você é igual o meu canal não tenho o objetivo de convencer nada e não tenho o objetivo de convencer ninguém mas quem sentir que precisa conhecer mais sobre esses assuntos vai atrás e descobre por si e eu fico muito grato porque o seu convite muito me honra eu sou alguém muito pequeno e permaneço sempre nessa faixa eu não me movimento muito nesse sentido o seu canal está tudo formidável então agradeço de coração o seu convite peço desculpas se ferir a suscetibilidade de uma outra pessoa que está vinculada a você no seu canal mas a minha gratidão pela atenção no que eu pudesse ser útil muito obrigada viu obrigada mesmo eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo se você gostou por favor não se esqueça de deixar um like de se inscrever aqui no canal caso você for novo e de compartilhar essa entrevista com alguém que você conhece os quadros de entrevista aqui no canal acontecem sempre nas sextas-feiras tá então fique ligado nas notificações e tem toda uma playlist de entrevistas de pessoas que vocês me pedem pra trazer aqui mas já tem entrevista com essas pessoas então confira a playlist deixarei aqui embaixo na descrição e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos que pai e aí